Eu falo aqui de coração aberto, ministro Barroso. Você sabia que não existe uma lei que o obrigue a chamar um juiz ou um deputado de excelência? E que um servidor não pode usar isso como autoritarismo nem empáfia, como você vai ver aqui? O que eu estou fazendo aqui, para vocês, excelências, ele nunca foi tão eloquente como esse presente caso. Para vocês, Marcos, vocês. Para vocês? Perdão, não entendi, ministro. O tratamento que vossa excelência... Ah, me perdoem, vossas excelências, me perdoem. Inclusive, queria confessar aqui para vocês... Presidente, novamente, advogado se dirige aos integrantes do tribunal como vocês. E apesar do formalismo, o pronome de tratamento, excelência, existe basicamente para evitar uma conversinha pessoal. O que não foi feito aqui. Mas não é uma opção ilegítima. Alexandre, essa crença de que dinheiro público é dinheiro de ninguém é que atrasa o país. Exatamente, Sr. Roberto. É exatamente, Sr. Roberto. Chamar um juiz de você não pode, mas de psicopata pode. É muita hipocrisia, assista. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. E entre os vereadores, alguns costumam usar vossa senhoria com todo o respeito. Considero que, na verdade, vereadores são meros servidores públicos. A função maior é só servir a população. A